Bom dia gurizada do canal, como estão vocês? Começando mais um vídeo aqui A gente já tá muito louco já no bagulho Vou mostrar pra vocês onde é que eu tô Mas antes disso, já deixa aquele like Se inscreve no canal e segue a vieta, porra Tamo junto Então gurizada A gente tá aqui, ó Nesse shopping, tá ligado? A gente acabou de sair da estação de comboios aqui E a estação de comboios O nome dela é fogueteiro Fogueteiro não é que nem na favela lá os fogueteiros não Mas é irado esse lugar aqui Na verdade eu nem sei o nome direito daqui, né? Não sei se é fogueteiro ou fogueteiro é só o nome da estação Aí, ó A gente tá indo pra uma praia Muito irada depois daqui Vamos pegar um autocarro Vamos pra Ribeira da cavala Do cavalo, alguma coisa assim Dizem que é irada A gente viu as marcações no Insta ali O bagulho é muito top E vamos lá ver qual é que é, né? Antes a gente vai comer uma proteína aqui Se tiver Porque os mercados aqui não tem Muita coisa assim Que... Com proteína É... Tipo, aqui lixo é barato pra caramba, tá ligado? Porra Pra ficar gordo aqui é dois toques E como eu tô de férias Tô comendo um pouco mais de boa Um pouquinho mais tranquilo E assim que voltar as aulas Volto tudo ao normal Dieta As correrias Os treinos também Tô mais de boa um pouco Porque eu tô me recuperando de lesão nos joelhos Tô doendo pra caralho Tô fazendo os treinos de perna um pouco mais Tranquilinho E é nóis, cara Eu já mostro pra vocês ali dentro Aí, ó Como é que é Eu não sei A gente vai procurar o mercado agora Tá no continente E... Se a gente comprar alguma coisa As lojas, elas estão tudo na promoção Não sei se... Aí, ó Tipo, tudo 50%, tá ligado? Eu até fui no Outlet Comprei um tênis Um New Balance Paguei R$49,90 Dizem que tava na promoção Quero ver aqui nessa loja Ver se eu não paguei caro Ah, mas aqui tá R$59,90 Pô, mas não é tanta diferença, né? E ainda tem promoção? Não Esse já tá o preço com promoção Já tá o preço com promoção? Sim E é isso Meus pés tão lendo pra caramba Quer dizer, agora melhorou um pouco com esse tênis Eu tava usando tênis da Primark Que é R$18,00, tá ligado? Tênis de baratos E daí tava machucando muito meus pés Agora eu comprei pelo menos um de Mark Estamos saindo aqui do shopping A gente acabou comendo um Subway De frango Periac E comprei um biscoito ali Que tava na promo Um biscoito muito top Peguei já uma aguinha, né? Agora eu vou ter que caminhar Treze minutos Naquela direção lá Nessa direção Pra pegar o autocarro Pro lugar que a gente tem que ir Bom dia, gurizada E aí, galerinha Como é que estão? Como é que estão vocês? Onde é que a gente tá aqui, ó No Monte da Caparica Então, galera Ontem Nada deu certo Nada deu certo Mas hoje vai dar Hoje vai rolar A gente saiu ontem Naquela hora eu comecei a filmar tudo pra vocês Mostrei lá o shopping Mostrei tudo Só que A gente foi pra parada errada O aplicativo mandou a gente pro lugar errado E E daí a gente ficou esperando o autocarro Não tinha autocarro lá Depois a gente foi pra outra parada Quando a gente tava chegando Tava passando o autocarro E daí Como é demorado pra caramba A gente não Não esperou A gente pegou um Um autocarro pra Lisboa E fomos direto treinar E acabamos vendo um filme Depois comemos lixo pra caralho Pra caralho Lembrando que eu tô de férias Não tô Seguindo a dieta muito bem Comendo lixo Quase todo dia Achei que tá Meio embaçado Mas né Fériasinhas Merecidas E tamo junto pra lá Ontem eu me pesei lá Na ginásio Tava com 99 99 e 300 Hoje deve tá um pouco mais Porque a gente comeu lixo Então galera A gente tá de novo aqui No mesmo lugar Olha só O shopping Aquele que a gente tava ontem Aqui perto Que a gente perdeu O ônibus O autocarro Como eles falam E daí A gente teve que voltar ali pra estação E pegar o O ônibus Ah não Na verdade A gente pegou o autocarro E foi lá pra Lisboa Então a gente vai dividir um subway Aqui Pra ser mais barato Não gastar tanto assim A comida é cara pra caralho Pô Aqui é a praça de alimentação Nesse shopping A gente vai ter que pegar um Como é que é o nome? Bolt? Só por isso que a gente comeu no mercado também Senão eu não teria pegado o dano O Mario Tu conhece o Mario? Aquele que te comeu atrás do armário Isso Provavelmente já passou então Tão grisada Manos A gente desceu aqui Desceu aqui Estamos meio perdidos Mais ou menos perdidos De novo Vamos perder o ônibus É Só que agora Ele está dizendo ali Que passa aqui Está vindo um autocarro lá Vamos ver se é Certinho Só vou ter que ir em pé Não é de boa Então grisada lotou Lotou essa porra O tipo que dorme é um lugar Com uma senhora Lotado de jeito A gente está em Sezimbra agora Chegamos agora há pouco Ih, não mostrei a praia Para eles Vamos ter que voltar lá na praia Vou ter que mostrar a praia para vocês Que eu acabei não mostrando A parede já vai descer ali A gente está programando mercado Para comprar água Morrendo de sede Um lugar muito bonito aqui Tem que passar desodorante Às vezes Aí lá em cima tem o castelo Lá em cima do morro Aqui ó Aí como é que é Porra irado Tem um hotel Lá em cima do morro Muito foda Aí Fortezinho Boxster E essa aí é a praia As praias tem que ir na Europa Tinha, pequenininha Então é muito lotada Não é que nem no Brasil Que é todo o litoral praia Aqui é uma praia bem fininha E um monte de morro 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 Cadê o castelo Vou mostrar pra vocês Lá Vocês vão enxergar Lá em cima Tem um castelo Porra Muito tirado É isso aí Agora a gente vai lá Para o mercado E depois eu mostro Mais um pouquinho Para vocês Olha lá Tem até um negócio Lá dentro d'água Porque as crianças Estão lá em cima Inflável Agora Estamos aqui Na rodoviária Esperando o autocarro Número 228 Que sai às 4 Agora é 13h20 e poucos 13h30 quase E é isso aí Então galera A gente está esperando aqui Faz um tempão Autocarro E não tem Sábado Diferentes os horários A gente vai ter que pegar outro Uber agora Aí Uber não Um ponto Estão esperando aqui Estão esperando aqui Não tem Estão entendendo Isto é um sentido Isto é só um sentido Isto é só um sentido Para baixo Para baixo Isto é só um sentido Então galera O Uber largou a gente aqui A gente vai olhar o seu lugar Só quero ver a gente voltar depois Vai ser teus Mas né Azar Azar Nós estamos Muito louco No barco Que bom E se eu ver Como é que está aí Galera Se liga só No lugar Que lato E escreve Deixa eu ir na praia A praia deve estar muito top Gente sério Aqui é muito lindo Então galera E largou a gente No lugar No lugar que a gente tinha que Ficar uma trilha Sei lá E ir para o outro lado A gente veio para o lado errado Andou para caralho E fui ver que Não era aqui Então estamos voltando Para o ponto que ele largou a gente E Vamos ir para o outro lado Tentar achar a praia Falei Mano É uma subida tensa Para caralho Tá ligado A gente acabou de descer Só que Estamos subindo de volta Nossa Tá gastado Foda Vamos arriscar aqui A primeira que a gente vê Já é Estou aqui mesmo Bora Bora Deixa eu filmar Se ela cair Vocês tem que rir Aqui ó Os crosfiteiros esqueceram o pneu dele aqui Dentro ali naquele buraco Deve estar ali Desarrombado Nem coisa de crosfiteiro Poiola mesmo Cheio de Não Mano Cheio de pneu Grande E a cuequinha ali no meio Caralho Crosfiteiro Porra Deixou a cueca ainda ali no bagulho Meu Assim Está perdido Tá ligado Olha lá o pessoal Lá na trilha Deve estar tudo perdido Caralho Uma trilha tensa Aí Vamos ver se a gente não acha os crosfiteiros aqui dentro Aí Ah Já saíram Fugiram Não Vou A gente entrou num mato fechado aqui Tá ligado Não sei qual é que é Estou na música Estou na música Estou na música Ai Agora sumiu Estamos chegando Então vamos Estamos quase Estamos quase Bora Bora Eu não filmei Que merda Deu um bicuda Deu uma pedra Uma pedra gigante E eu não filmei Só quebrou Só quebrou Três dedos Só isso Só Tá bom Tá bom Tá bom Aí gurizada Estamos chegando Como é que é Só que se sabe Esse trilha Assim aqui Nada aí Vou guardar aqui A câmera que se pode acabar Caiu no domingo Quebrando tudo E aí Fui 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí